11 horas e 10 minutos, bom dia gente! Um ótimo dia pra você que está acompanhando aqui o programa da comunidade Muito obrigada pela audiência, estamos começando mais uma semana, graças a Deus Trazendo informações pra você, notícias, coisas boas, como semanas premiadas que hoje tem sorteio valendo 400 reais Se o ganhador da sexta-feira não chegar até o horário do sorteio, presta atenção aí o pessoal que está comprando o jornal A gente está fazendo sorteio de semanas premiadas, trazendo 100 reais todos os dias pra você que está aí do outro lado E o pessoal tem que chegar, essa é a boa notícia do programa, daqui a pouco a gente volta de novo a falar de semanas premiadas Trazendo informações pra você que está aí do outro lado e está querendo participar e não sabe ainda como fazê-lo Então presta atenção, 11 horas e 10 minutos, a gente traz pra você muita notícia, muita informação e beijos, claro Beijo peixinho, o coração explode para o Ed Guzmão, nosso querido Cinegra Cinegra está aqui, quantos anos Ed? Quanto? 25 anos? Já acabaram, né mano? Casar-se nesse dia também, presente de aniversário, como é o nome da tua esposa acabou? A Taça A Taça A Taça Esse é o nome dela, ok, manda um beijo pra ela, manda um beijo aí pra ela Corta de novo lá, corta aí, vai aí, aí, assim, onde acender a luz tu manda um beijo Até parece que tu não sabe, rapaz, tem que ensinar teu ofício E para você, querido Ed, um beijo peixinho, o coração explode Assim, de ladinho, por causa do jornal que está aqui em braço do braço, né Radaça A Radaça Nossa Senhora, meu Deus É uma coisa difícil o nome comigo, né Pessoa não aceita, não consegue entender o nome Vamos lá, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade Olha, mano, desde que eu vi o Espírito, o livro, a gente não consegue mais ler a Bíblia Vamos lá É, segunda-feira, edição de número 1355 Olha só aqui, você que está acompanhando o nosso agora impresso Gente, olha só essa manchete que você está acompanhando aí Filho de criação mata pai por dívida de 400 reais Olha só que história A gente vai destacar essa notícia hoje no programa da comunidade É a questão de um primo que acabou aí matando o tio Matou o tio e matou o primo por causa dessa dívida de 400 reais Uma discussão que a gente vai trazer hoje aqui no programa da comunidade E a gente vai trazer para você também outras informações O agora impresso está em mais de mil pontos de vendas esperados por toda a cidade Só o que interessa por 50 centavos apenas E você ainda pode ganhar 100 reais todos os dias E 30 mil reais e uma moto no dia 31 de março Você que está acompanhando aí a imagem do nosso agora impresso Você está vendo que lá no cantinho superior direito do seu vídeo Tem um quadradinho e um quadradão, né? Um retângulo aí, para você que está acompanhando aí, né? Um quadradinho pequenininho, um retangulão aí Esse retângulo vem uma combinação de números Que é sorteada todos os dias aqui, ao vivo, no agora Para você que compra o seu jornal todos os dias E não quer ficar para trás e ganhar 100 reais O prêmio está acumulado Se o ganhador da sexta-feira não vier buscar os seus 300 reais hoje No sorteio de hoje, com o sorteio de hoje, o prêmio será de 400 reais E assim como eu expliquei para você Vai ser uma premiação acumulativa e sucessiva, né? Todos os dias a gente vai fazer o sorteio E quem não vier buscar o seu prêmio Vai acumulando até chegar alguém para pegar, né? A Milena Matos ganhou na semana passada 200 reais E desde o sorteio da Milena Matos, que aconteceu na quarta-feira Ninguém mais veio buscar o prêmio Espero que acumule até alguém que esteja precisando mesmo Que compre o agora todos os dias mesmo Venha buscar, porque merece 11 horas e 13 minutinhos, vamos falar do nosso portal? Você que não comprou o seu agora Lá no ponto de venda, nos mais de mil pontos de venda Espalhados por toda a cidade Perdeu a promoção Perdeu de participar da promoção Semanas Premiadas Mas não perde a informação, que vale muito A informação você também pode conferir No Agora Digital, que está no nosso portal Junto com o nosso jornal Amazonas em Tempo, viu? Aqui no nosso portal você também verifica Todas as matérias que foram ao ar Nos nossos boletins, nos nossos jornais No Jornal em Tempo Esse aí é o Jornal em Tempo de sábado Você que está acompanhando aí notícias, olha as informações As matérias que foram veiculadas no sábado Já tem o nosso boletim da manhã de hoje Do Agora, o boletim da noite E o Jornal em Tempo de todos os dias Às 6h15 da noite Você também confere no nosso portal Que é um site auditado pelo Instituto de Verificação da Comunicação Mais de 200 mil pessoas acessam diariamente o nosso portal Olha só que coisa show, né? Mais de 200 mil usuários vão lá no Em Tempo Online Vão lá no nosso portal Em Tempo www.emtempo.com.br Para ficar informados Para saber os nossos blogs Saber as notícias de Tefé Por meio do Mel FM Nosso blog parceiro As notícias de Parintins Por meio do blog do Tadeu de Souza E aí tudo isso a gente traz para você Oferece para você Confia no nosso grupo de comunicações E todos os dias acessa o nosso site Show de bola 11 horas e 15 minutos Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade Fica muito bem informado A gente traz para você as notícias de última hora As informações da capital e do interior A sua participação ao vivo Nós temos a participação pelo 3307-3951-3307-3952 E claro, o nosso WhatsApp 99153-7959 Está conectado já o nosso WhatsApp, diretor? Está conectado o nosso WhatsApp? Vamos rapidinho fazer uma passeada lá pelo nosso WhatsApp Você que já está mandando mensagens Você que já está mandando imagens Olha aí, ó A gente já está recebendo aqui o pessoal Dizendo Já acorda assistindo o jornal agora Acabou que tu acorda 11 horas, meu filho Estou sempre ligado Está ótimo Adoro Acho ótimo isso Não importa se você acordou agora Ou se acordou às seis da manhã O que importa é você estar ligado no agora Adoro Muito obrigada pela audiência Pessoal mandando informação aqui Mandando as fotos em tempo real Oi, Márcia Manda um beijo para Sofia, João, Matheus e Fernanda Aqui do condomínio Azaleia Sofia, João, Matheus e Fernanda Um grande beijo, Peixinho O coração explode para todos vocês Porque esse é o beijo do nosso coração De toda a equipe do programa da comunidade Que coloca esse programa no ar para você todos os dias Olha aqui o pessoal batendo foto agora E já mandando para a gente aqui, ó Assistindo agora Fotos em tempo real Praticamente nesse minuto Mandou a foto Chegou aqui para a gente E a gente mostra para você Que a gente está aqui Trazendo as informações E as notícias de última hora Com o nosso WhatsApp Mais de 800 mensagens Só nessa uma hora e cinquenta Uma hora e quarenta Do programa da comunidade Nessas quase duas horas O que é show A gente está aqui para receber a sua foto Mas também para receber a sua denúncia Use o WhatsApp Para denunciar o que está irregular Mas como é, diretor? Ele está trazendo para a gente a informação Que é mais de mil e quinhentas mensagens Isso foi na sexta-feira, foi, diretor? Só na sexta-feira foram mais de mil e quinhentas mensagens Olha só como é, Ricardinho Mais de mil e quinhentas mensagens Ricardinho participou daqui ativamente Porque olha aí Olha só, é o tempo todo chegando imagem O tempo todo chegando fotos em tempo real Olha, uma atrás da outra Às vezes eu estou lendo aqui E a gente já muda aqui a mensagem Porque não consegue Devido à quantidade de mensagens Que chegam o tempo todo A todo momento A toda hora Você participa aqui A telespectador assíduo Do programa da comunidade Olha aqui Mais uma foto aqui Em tempo real Não colocou o nome, né? Coloquem o nome e o bairro, ok? Vamos colocar o nome e o bairro Que é para eu poder saber De onde é que vocês estão falando Mandar beijo para todas as zonas da cidade Continuem mandando Não se esqueçam De mandar a denúncia Manda a denúncia da sua comunidade Se está com problema de infraestrutura Está com qualquer tipo de dificuldade aí Na associação Onde quer que seja A gente está aqui também Para intermediar Esse contato E essa comunicação com os órgãos públicos E tentar resolver Para trazer mais qualidade de vida Para vocês aí de casa Ok? Zona Norte, Zona Sul Zona Centro Sul Centro Oeste Zona Oeste Um grande beijo para vocês São 11 horas e 18 minutos Você que está aí do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Fique ligado Fique ligado conosco aqui Na nossa TV em tempo Fique ligado conosco No nosso WhatsApp Fique ligado conosco também Nos nossos telefones Estamos ao vivo Trazendo muita informação E contando com a sua participação E do outro lado 11 horas e 18 minutos O Agora desta segunda-feira Já começou E do outro lado